Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Lógica da Providência Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo, Hebreus 10, 32 Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se aberam das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno, é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes há, nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os Espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco, cheio de preocupações e perigos, a simples crianças. Emmanuel Amém. 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 Amém.